Boa noite, meu nome é Verônica Lagasse, professora de Direito Empresarial, mestre e doutora em Direito, especialista em Direito Empresarial e Docência do Ensino Superior, professora da UFRJ, professora da FAIXA, do UBEMEC e da pós-graduação da AVM em Direito Empresarial. Hoje tratando do tema título de crédito. E para tratar desse tema, temos que começar pelo seu conceito, pela sua origem. A palavra título de crédito vem do verbo credere, que em latim significa confiar, ter confiança. E é preciso muita confiança para se trocar uma dada quantia em dinheiro em pecúnia por um pedaço de papel. Título de crédito, por excelência, a princípio e a rigor, nada mais é do que um pedaço de papel. Vamos ao conceito mesmo de títulos de crédito. Títulos de crédito, seguindo o conceito do professor Antônia Maury Campini, Títulos de crédito é um documento formal que representa valor e que garante ao seu possuidor o direito de exigir de outro e a obrigação dele contida. Prestem atenção nesse conceito porque ele guarda vários significados importantes, várias concepções importantes para fins de estudo desse instituto. Como eu falo que títulos de crédito é um documento formal, significa que esse documento tem que ter uma forma prevista em lei. Eu não posso fazer esse documento de qualquer jeito. Ele tem lá requisitos essenciais que caso seja inobservado pelo seu emitente, vai fazer com que aquele documento não tenha a validade de título de crédito. Então, lembremos, por exemplo, do cheque, que é um título que é mais fácil de visualização dos senhores. Se nós pegarmos o cheque do Bradesco, do Banco Bradesco, nós vamos ver que o cheque é de papel reciclado. Se nós pegarmos o cheque do Banco do Brasil, ele é amarelinho. Se nós pegarmos, por exemplo, o cheque do Banco Safra, eu há um tempo atrás fui correntista do Banco Safra e achava maravilhoso, porque o talão de cheque do Banco Safra, os cheques todos, sem exceção nenhuma, quando o correntista é uma mulher, ele tem uma rosa no meio do cheque. Então, você tem um cheque que tem um desenho de uma rosa no cheque. Então, o que esses cheques todos, um que tem uma rosa, um que é amarelo, o outro que é feito de papel reciclado, o que todos esses documentos têm em comum? Eles têm em comum, justamente, o respeito à observância da Lei nº 7.357, de 1985, que traz lá, nos seus dispositivos legais, os requisitos essenciais para a emissão desse título. Então, é por isso que, no seu conceito, ele é considerado, ou ele é conceituado como um documento formal. O segundo detalhe aí, esse conceito que eu passei para os senhores, é o significado de que ele representa valor. O título de crédito, ele sempre vai representar pecúnia, sempre vai representar uma obrigação em dinheiro. Existe até uma classificação em relação aos títulos de crédito, títulos de crédito próprios e títulos de crédito impróprios. Os títulos de crédito próprios são aqueles que, de fato, representam dinheiro, representam pecúnia. Os títulos de crédito impróprios são aqueles que, na realidade, não vão representar dinheiro em si, não vão representar pecúnia em si, uma obrigação, um direito. Por exemplo, o título que representa as mercadorias depositadas, que é o caso do conhecimento de depósito. Então, ele em si, ele não vai representar ali, embora tenha ali o valor mencionado, ele não vai representar aquela pecúnia. Na verdade, ele está representando as mercadorias que estão depositadas lá no armazém geral. Bom, eu falei que é um documento formal que representa valor, expliquei até aí, e que garante ao seu possuidor o direito de exigir de outro uma obrigação nele quantida, ou seja, o pagamento dessa pecúnia. Nesse ponto, é importante entender que o título de crédito sempre vai representar uma obrigação. E, em segundo lugar, ele tem por característica, ou tem por essência, seu título executivo extrajudicial. O que implica em dizer que, na ausência do inadimplemento dessa obrigação de pagar, esse documento pode ser levado em juízo por meio de uma ação de execução. Então, eu evito todo um trâmite de um processo de conhecimento, já vou direto para o processo de execução, aonde é muito mais célebre a satisfação do meu crédito. Bom, uma vez tido o conceito, vamos aí à origem desse documento. Os títulos de crédito, eles vão surgir na Itália, na Idade Média, quando não havia tantos meios de transporte como temos hoje, em virtude dos meios de transporte escassos, das distâncias entre um povoado, um principado e outro. Então, havia muitos saques, muitos roubos nas estradas. E nós tínhamos um comércio que era um comércio bastante, normalmente ele não era fixo em uma dada localidade, ele era nômade. Os mercadores, eles normalmente, eles devagavam, saíam de cidade para cidade, de povoado para povoado, de principado para principado, fazendo negócio e vendendo as suas mercadorias. Então, por conta de tudo isso, do risco de carregar dinheiro para sair de uma cidade, de um povoado para outro, e a diferença de moedas de um municipado para outro, as instituições financeiras criaram uma operação chamada câmbio-trajectícia. Com a câmbio-trajectícia, as instituições financeiras, né, do local onde aquele comerciante, aquele mercador estivesse, recebia todas as suas moedas, né, comprometendo-se, né, a devolvê-las na moeda do lugar para onde ele se dirigia por meio de uma instituição financeira local. Então, para isso, essa instituição financeira, ela emitia dois documentos, né, o CAUT, que era uma promessa de pagamento, que ele, essa instituição financeira, ao receber as moedas do mercador, entregava para esse mercador, e que vai dar origem ao que nós temos hoje como nota promissória, e também vai emitir, né, a litera câmbio. A litera câmbio, que vai dar origem à letra de câmbio, era uma ordem de pagamento, ele dava, né, em favor do mercador, mas para que fosse cumprida pela instituição financeira localizada aonde, né, o povoado aonde esse mercador pretendia se dirigir. Então, notem, né, na litera câmbio, necessariamente, nós tínhamos três figuras, três pessoas. A instituição financeira um, aonde, né, aquele mercador deixava as suas moedas, o povoado em que ele estava. A instituição financeira dois, que era do povoado para onde ele ia e pretendia se dirigir, e o próprio mercador, né. Então, aí, a gente tem, na realidade, obrigações distintas, né, a obrigação do mercador para a primeira instituição financeira para com o mercador, e a obrigação da segunda instituição financeira para com a primeira, porque é óbvio que para a segunda instituição financeira, né, fazer esse pagamento para o mercador, é porque muito, possivelmente, né, a primeira tem crédito ali a receber com a segunda. Então, essa operação, ela é chamada câmbio, trajetícia, e deu origem aos primeiros títulos de crédito, que são a base de estudo, né, dessa disciplina do direito empresarial. Bom, é, dito isso, passemos para a regulação dos títulos de crédito. Aqui no Brasil, a nossa regulação, a principal, né, a principal regulação referente a títulos de crédito é a Lug, Lei Uniforme de Genebra, porque, na realidade, quando nós falamos de Lei Uniforme de Genebra, é um tratado internacional que o Brasil foi signatário e que, por meio do Decreto 5766366, ele incorporou, ele internalizou para o nosso direito pátrio. No entanto, a Lei Uniforme de Genebra foi recebida pelo Brasil com algumas ressalvas. O Brasil, ele, embora tenha ratificado e incorporado essa lei, ele fez algumas ressalvas no seu anexo 2, no que tange a alguns dispositivos da Lug, que ele não iria adotar aqui no Brasil. E aí, por conta disso, a lei que anteriormente vigorava, que era o Decreto 2044 de 1908, né, foi apenas derrogado. Por quê? Porque permaneceu em vigor os dispositivos pertinentes, né, que versavam sobre a matéria, né, em que o Brasil não recepcionou ou, né, não fez ressalva no anexo 2, ou seja, não vai adotar. Então, ele continua adotando, em relação a isso, né, os dispositivos do Decreto 2044 de 1908. Um exemplo disso, por exemplo, é o prazo para protesto, em que o Brasil, né, não recepcionou o dispositivo da Lug que trata do prazo e manteve, então, o dispositivo, né, do artigo 28 lá do Decreto 2044 de 1908, que diz, né, que o prazo para protesto, né, de letra de câmbio e nota promissória é o primeiro dia útil após o seu vencimento, né. Além disso, o Decreto 2044 de 1908, ele também, ele ficou vigendo, ele ainda vig, melhor dizendo, ele ficou vigendo, não só naquilo em que o Brasil fez ressalva na Lug, mas também naquilo em que a Lug foi omissa. Então, naquilo em que a Lug é omissa, nós ainda, né, aplicamos o Decreto 2044 de 1908. Além dessas duas leis, nós temos também o Código Civil de 2002, que veio tratando, né, veio com um capítulo a partir do artigo 887, tratando, né, os títulos de crédito. E traz aí como inovação, né, a previsão da possibilidade, inclusive, né, da criação dos títulos de créditos virtuais. No entanto, os dispositivos do Código Civil de 2002, praticamente são ignorados, tendo em vista que, a todo título de crédito em que eu tenho uma lei específica, um regulando, eu não faço uso do Código Civil, porque o Código Civil é lei geral. E eu sempre tenho que aplicar a lei específica. Isso resolve aí muitos problemas, como, por exemplo, né, o Código Civil, ele diz que não é válido, que anula o aval parcial. No entanto, nós temos lá, né, o artigo 30 da Lug, que diz que o aval parcial é válido. E aí, para os títulos, como letra de câmbio, nota promissória, e demais títulos que fazem remissão à Lug para aplicação desses institutos correlatos, né, acaba prevalecendo, né, o entendimento de que o aval parcial é válido. Por quê? Porque a Lug é uma lei especial, específica sobre a matéria, e o Código Civil é lei geral. Então, não vai prevalecer perante a matéria. Além do Código Civil da Lug e do Decreto 2044, de 1908, nós temos ainda outras leis, né, específicas, tratando de títulos de crédito específicos. Como, por exemplo, a Lei 7.357, de 1985, que vai tratar do cheque. A 5.474, de 1968, que vai tratar da duplicata. O Decreto 1.102, de 1903, que vai tratar do conhecimento de depósito e do árbitro, né, da figura do armazém geral. Além disso, nós temos a Lei 10.931, de 2004, que vai tratar da cédula de crédito bancário, a atual vedete dentro aí das figuras do título de crédito. Então, notem, esses foram só alguns exemplos de títulos, né, mas existem outros e sempre que nós formos, né, estudar o título de crédito ou, né, atuar em um caso que envolva o título de crédito, é importante, de suma importância, buscar a lei específica sobre aquela matéria, tá? Por exemplo, eu falei do Decreto 1.102, de 1903, que trata do conhecimento de depósito do árbitro. Mas, se meu tema for o árbitro proveniente do agronegócio, aí já não vai ser mais o Decreto 1.102, de 1903. Eu vou ter uma lei específica para os títulos do agronegócio. E é essa dinâmica que é importantíssima a ser lembrada. Por quê? Porque cada título vai ter que seguir as especificidades da sua lei. Senão, ele vai padecer do que nós chamamos de vício de forma. E se ele padecer de vício de forma, ou seja, se ele faltar, se nesse título, ou ser emitido, faltar algum requisito essencial, ele não vai ter aí, né, ele não vai ser considerado um título de crédito, e sim um mero comprovante aí de dívida. E aí ele vai perder a sua principal característica, que é justamente, né, a executividade, a executoriedade, ou seja, ele ser um título executivo por excelência. Bom, deixando aí, né, a regulação, a legislação. Para trás, vamos falar aqui das características do título de crédito. São várias as características, né, apontadas pela doutrina em relação ao título de crédito, né. Isso vai depender aí de qual doutrinador, de qual obra você vai ler. Mas em todos eles, duas características, e que eu reputo serem as mais importantes, estão sempre sendo elencadas, né, que é a negocialidade e a executoriedade. A característica da negocialidade é justamente que o título é feito para circular, né, ele tem por característica ele ser de fácil acesso, de fácil negociação. E a executoriedade é justamente no sentido de que o título, né, ser um título executivo extrajudicial, eu evito todo o trâmite de uma ação de conhecimento, né. Eu, ao invés de entrar com uma ação para comprovar que eu tenho, né, um crédito a receber, que aquela pessoa me deve, não. Eu já entro, ó, com aquele documento já está comprovado que aquela pessoa me deve. Então, o juiz, ao invés de mandar citar, ele já vai intimar para pagamento. Então, eu pulo toda uma etapa dentro aí de um processo, que é a etapa, né, do processo de conhecimento. Bom, superado, né, essa parte das características da origem e do conceito de título de crédito, passemos, então, a abordar a questão dos princípios, né, correlatos aí à figura do título de crédito. O título de crédito, ele vai ter três princípios, por excelência, sendo que esse é o último princípio, ele vai se subdividir, né, se desdobrar em dois, que são até mesmo consecutários lógicos desse princípio. O primeiro princípio que o título de crédito possui, né, é o princípio da literalidade, que vai significar dizer, né, que vale o que no título está escrito. Literalidade vem de létera, né, de escrita, né, então, esse princípio vai simplesmente rezar isso, que vale o que naquele título está escrito. Vai ser devedor quem está ali escrito no título. O segundo princípio foi um princípio que, a partir do advento do Código Civil de 2002, havia um questionamento se ele até deixaria de existir, né, a meu ver, ele não deixou de existir, ele simplesmente foi mitigado com a possibilidade aí de criação dos títulos de créditos virtuais, né, então, ele foi mitigado para esses títulos, que é o que trata-se do princípio da carturalidade. O princípio da carturalidade significa que os títulos de crédito têm que estar corporificados de uma cártula. Cártula nada mais é do que o papel. Então, isso era muito na prática, isso era muito comum, né, quando os processos eram físicos, que quando entrassemos com uma ação de execução de um título por ausência aí do inadimplemento da obrigação, era um dos requisitos, né, para essa ação de execução, que o documento original do título, ou seja, o documento original daquele título de crédito em específico, poderia ser um cheque, quanto aplicado fosse, teria que estar ali, né, junto com os documentos, né, que instruíssem a petição inicial. Esse princípio, ele foi mitigado em virtude, né, como eu falei para vocês, do advento do Código Civil, que permitiu aí a existência dos títulos de crédito virtuais, em que não há aí, né, a figuração, né, a corporificação, né, do título numa cártula, e sim num lugar eletrônico, não físico. E aí o último princípio, é o princípio da autonomia, né, esse princípio, ele vai, na prática, significar que cada obrigação existente dentro do título é independente, autônoma entre si, ela é independente, porque não depende das demais para ela existir. Lembremos lá da historinha, da origem dos títulos de crédito, né, quando nós falamos da literacâmbio, né, a letra de câmbio, a origem da letra de câmbio, nós, eu, eu destaquei bem, chamei bastante atenção, que havia ali, né, duas obrigações originais. A primeira do, da primeira instituição financeira com aquele mercador que estava entregando o seu dinheiro e recebendo um pedaço de papel com a promessa de que receberia o dinheiro mais adiante, no outro povoado, mas também havia, né, a relação obrigacional entre essa instituição financeira e a do povoado, né, que um deveria, devia o outro e por dever pagaria, né, pagaria aí a devolução dessa importância deixada pelo mercador, mas na moeda corrente lá daquele povoado, daquele principado. Então, né, cada obrigação dessa é independente, né, embora existam, todas elas coexistam, possam coexistir dentro de um título, elas são independentes entre si. É isso que reza o princípio da autonomia. E aí, por conta, né, desse princípio, nós temos como o conceptário, né, ou sucedâneos desse princípio, dois subprincípios. O primeiro dele é o da abstração. O princípio da abstração significa que, né, uma vez emitido o cheque, ele se desvincula, né, aquela obrigação contida nele se desvincula da causa que deu origem, né. Então, emitido o cheque endossado, uma vez endossado, não há mais que se discutir a causa, o motivo pelo que aquele cheque foi criado, né, a causa que deu origem, né. É isso que o princípio da abstração vai trazer. E o outro subprincípio, que é também um conceptário, né, um sucedâneo do princípio da autonomia, vai ser o princípio, né, da inoponibilidade das exceções, né. Esse princípio, né, vai significar na prática que, né, a exceção imposta por um co-obrigado na relação cambial não se aproveita para os demais, via de regra. Então, significa dizer que se eu tenho um co-obrigado naquela relação cambial, ou seja, se tem uma pessoa naquele título de crédito que diz que não é adevedor daquele título, tendo em vista que aquela assinatura ali que foi aposta não é a dele, é falsa, essa alegação dele, essa oponibilidade da exceção, ou essa inoponibilidade da exceção, que é o correto, só se aproveita para ele. Os demais não vão poder utilizar o argumento dessa assinatura falsa para deixar de, né, efetivar eventual pagamento, justamente por conta da lógica maior, né, que é o princípio primordial que dá origem a esses subprincípios, né, no caso agora da inoponibilidade das exceções, que é o princípio da autonomia. Então, eu não posso, né, essa inoponibilidade, ela não vai poder ser, né, utilizada, né, como fundamento para os demais. Exceção, né, ou mitigação, o princípio da inoponibilidade das exceções só vai existir quando eu estiver diante de uma coisa chamada vício de forma, né. Vício de forma, como eu falei desde o início, vai ser sempre quando um título, né, ele não cumpre os requisitos formais, ele não preenche os requisitos que aquele dado título tem que ter para ele poder valer como um título de crédito. Então, né, quando a gente fala desses requisitos, nós temos que sempre buscar nas leis pertinentes ao título que está se falando. Vou dar um exemplo de um título que é o mais fácil, né, não sei se eu já comentei, que é o cheque. O cheque, se nós pegarmos, né, o cheque do Bradesco, o cheque do Bradesco, ele é feito de papel reciclado, o cheque do Itaú é laranja, o cheque do Banco do Brasil é amarelo, o cheque do Banco do Safra, se você for correntista mulher, tem uma rosa no meio do cheque. Mas em todos eles, embora aí a diferença de papel, de cor, de coloração, todos eles, em todos eles vão existir os mesmos requisitos essenciais, que é o número do cheque, nome da instituição financeira, da agência, da conta, local para preencher o valor inumeral, local para preencher o valor por extenso, local para colocar a data, local para colocar o nome do beneficiário, local para assinatura, esses são os requisitos essenciais que estão previstos lá na lei de cheque. Então, independente aí da cor, do tamanho do papel do cheque, ele tem que respeitar esses requisitos. Ok? Então, esses requisitos, uma vez não respeitados, podem gerar o que nós chamamos de vício de forma. E que aí sim, vai ser uma exceção ao princípio da inoponibilidade das exceções. Bom, nós temos aqui 25 minutos de gravação. Eu vou dar uma pausa e vamos continuar no próximo vídeo, tratando ainda, da parte geral de título de crédito, abordando, sim, os institutos correlatos aos títulos de crédito. No primeiro bloco, nós tratamos da origem, do conceito, dos princípios e características dos títulos de crédito. E a partir de agora, nós vamos abordar aí os institutos correlatos. Antes de começarmos essa abordagem, vamos tratar primeiro, da cláusula pró-solvendo, que é a cláusula que está implícita em todos os títulos de crédito. A cláusula pró-solvendo é aquela cláusula que traz implícito a ideia de que com o endosso do título de crédito, eu tenho o surgimento, a coexistência de duas causas. A própria emissão do título e a causa que deu origem à emissão do título. Então, passa a ter a coexistência de duas obrigações, a originada com a emissão do título e a que deu origem ao título. E na cláusula, essa cláusula pró-solvendo, ela vai se antepor, ela é antagônica à cláusula pró-soluto. E a importância do instituto do estudo dessas duas cláusulas é justamente a utilização feita delas nos contratos de compra e venda, em especial, os de compra e venda de imóveis. Via de regra, é muito comum colocar-se, inserir-se, principalmente se a assessoria jurídica for por parte do vendedor do imóvel, inserir-se a cláusula pró-solvendo. Muito embora até fosse desnecessária a previsão contratual de inclusão dessa cláusula em caso de pagamento da obrigação de compra, de pagamento desse bem imóvel. Via um título de crédito, quando se coloca lá que é em caráter pró-solvendo, significa que o vendedor ele mantém aí a faculdade de, em caso de inadimplemento dessa obrigação contra o distanciado no pagamento desse título, ele pode tanto executar o título quanto retomar aquele bem que foi alienado via esse documento, esse contrato, em que o título de crédito ali está servindo como pagamento. Por outro lado, se eu coloco, né, que aquele título está sendo dado pelo comprador ou vendedor com caráter pró-solvendo, eu estiro, eu retiro, tá, eu extraio, né, essa segunda faculdade do título, que era a cláusula pró-solvendo, que é a possibilidade aí, né, do vendedor poder também pedir a retomada do bem imóvel. A cláusula pró-soluto, né, que não é a naturalmente implícita no título de crédito, ela vai ter o efeito de uma inovação, né, e uma inovação, como vocês veem lá no Código Civil, ele tem o caráter de justamente substituir a obrigação original por uma nova. No nosso caso, a obrigação original que era de pagar pelo bem, pela compra do bem imóvel, passa a ser substituída pela obrigação de pagar aquele título de crédito. Então, nesse caso, de haver aí, né, a previsão legal no contrato de compra e venda da cláusula pró-assoluto, ao invés de um contrato facilente ou tá expressamente dizendo pró-assolvendo, o vendedor só vai ter aí, no caso, né, na hipótese de inadimplemento da obrigação, ele só vai ter aí a possibilidade de executar o título e não mais de retomar, né, aquele bem por ele vendido. Então, é óbvio, né, que se você tá prestando assessoria jurídica para o comprador, ainda, né, que não haja aí o rurrânimos dele dar o calote, dele não pagar, né, pra ele é sempre interessante você sempre colocar ou, né, pleitear a cláusula pró-assoluto, porque aí não se discute mais a questão da propriedade daquele bem adquirido, e sim só a ação, né, de execução do título. Agora, se por outro lado você tá pelo vendedor, é sempre interessante, né, manter, né, a cláusula que já é implícita em qualquer título de crédito que é a pró-assoluto. Eu sempre brinco nas minhas aulas, né, que é só lembrar, pró-assoluto, vendo, continuo devendo, vendo, vendo. Então, pró-assoluto, continuo devendo, coexiste obrigação que deu origem ao título, mais a obrigação expressa no título, pró-assoluto a inovação. Então, deixa de existir a obrigação que deu origem ao título e eu só posso pleitear, portanto, a ação de cobrança, de execução desse título. Bom, visto isso, né, nós vamos passar para o primeiro instituto aí atinente à figura dos títulos de crédito, que é o embosso, né, o endosso é o meio pelo qual se faz a transferência de um título de crédito. O endosso, esse meio pelo qual se faz a transferência de um título de crédito está previsto lá na Lung Decreto 576366 a partir do seu artigo 11. E ele, né, deve ser feito no verso do título de crédito, né, na parte de trás, escrito lá, o beneficiário vai ser sempre o primeiro endossante e ele vai escrever lá, por endosso A, né, e aí surgem por conta, né, do endosso, nós temos aí algumas espécies, a primeira classificação aí em decorrente das espécies de endosso, que vai surgir, né, doutrinariamente falando, vai ser a figura do endosso próprio e do endosso impróprio. Vai ser classificado como endosso próprio aquele que transfere, né, que o efeito é de fato de transferência da propriedade do título e não tão pura e simplesmente do documento. Já o endosso impróprio é aquele em que eu não tenho, né, a transferência da propriedade do título. E aí no endosso próprio, que é o que eu tenho, a transferência da propriedade do título, eu tenho ainda uma segunda divisão, que é o endosso próprio em preto e o endosso próprio em branco. No endosso próprio em preto, eu coloco o nome do novo beneficiário do título. Então, por exemplo, né, se eu estou com um cheque e quero transferir para o meu filho, para o Vitor, eu vou colocar lá atrás por endosso a Vitor Emanuel Lagasse. Então, aí, né, a transferência via endosso em preto. Agora, se eu quero fazer essa transferência sem colocar o nome da pessoa, né, ou a pessoa pede para não ser vinculada naquele momento, eu vou estar fazendo um endosso em branco. Vou colocar lá por endosso A e vou assinar e não vai ter o nome do novo beneficiário. Qual o perigo disso? O perigo disso é que esse título passa a circular ao portador, algo que foi, passou a ser vedado pela Lei 8.021 de 1990. Justamente para quê? Para evitar, né, que a Receita Federal perdesse o controle em relação, à circulação de bens, né, e, portanto, a dificuldade aí em oferir-se a declaração de imposto de renda, né, era compatível realmente com os bens oferidos por nós, pessoas físicas ou jurídicas. Então, além disso, além dessa dificuldade, né, em relação à questão tributária, nós temos também com o endosso em branco, a grande faculdade, né, de algumas pessoas que participaram daquela relação cambial não serem, né, vinculadas, justamente porque elas participaram, mas não incluíram o nome delas ali. Então, por exemplo, se eu faço o cheque por endossoar, não coloco beneficiário e entrego para o meu filho e ele passa para um terceiro, deixando daquela forma, né, ele nunca apareceu na relação cambial. Logo, ele não vai poder ser executado em caso de inadimplemento dessa obrigação, em caso, né, na ausência de pagamento da obrigação pelo devedor principal, porque ele não aparece no título. Lembrando que a gente, né, viu o princípio da literalidade, vale o que está escrito no título. Então, essa aí é um dos primeiros desdobramentos que nós vamos ter com a figura aí do endosso em branco, tá? Lembrando que o endosso em branco e o endosso em preto são modalidades ou espécies, né, subespécies do endosso próprio. E aí, nós vamos agora para a segunda, né, classificação do espécie dos endossos, que são os endossos impróprios e que eu adiantei para os senhores que é aquele que não transfere, né, a propriedade do título de crédito. O endosso impróprio, ele tem aí duas espécies também, assim como o próprio. No endosso impróprio, eu tenho o endosso mandato, também chamado endosso por procuração, que transfere, na verdade, o endosso satário, ou seja, aquele que recebe, né, o título via esse tipo, essa modalidade de endosso como forma, né, tornando-se o mero mandatário, o mero procurador do seu endossante. Então, na verdade, o endossante não está passando, né, a propriedade daquele título, o direito de, de alferir aquele valor para aquele endossatário, né, e sim está passando uma procuração implícita naquele endosso para que ele haja, né, como se o endossante fosse, ou seja, ele tem o poder a partir dali de cobrar o nome do endossante ou de transferir aquele título por um novo endosso em preto em nome, tá, e como se fosse o próprio endossante. Então, o endosso mandato, tá, ele não traz para o endossatário, mandatário, a responsabilidade de solidariedade naquela obrigação cambial, ele não é parte ou obrigada, ele simplesmente representa o co-obrigado que foi o endossante. Então, quando ele endossa para uma outra pessoa, é como se o endossante diretamente estivesse transferindo, né, e não ele. Então, por isso, ele não se vincula na relação cambial para fins de execução. Isso é um ponto importante, para vocês nunca entrarem com uma ação contra o endossatário e o mandatário. E como é que ele aparece, né, lá no endosso? Vai aparecer por endosso A, P, barra P, para demonstrar que aquele endosso está sendo feito por um endossante por procuração, tá? Esse endosso, ele está previsto lá no artigo 19 da Lug, decreto 5766366, né, e é uma das hipóteses aí de endosso impróprio. A segunda hipótese, ou a segunda modalidade de endosso impróprio que nós temos, vai ser o endosso calção, né, aonde o endossante está transferindo aquele título, não a propriedade, mas está transferindo o título para o endossatário para fins de garantia, garantia de uma outra obrigação. Então, era muito comum, né, nos idos de 80, antes da, antes da, da entrada em vigor do código de defesa do consumidor, lei 8078, de 90, que, né, os, os hospitais, né, em casos de internações, antes dele obter a autorização do plano de saúde, ele pedia, ele exigia para fazer a internação, né, daquela, do paciente, que alguém da família fornecesse, perdão, gente, fornecesse um cheque calção. Esse cheque era justamente um cheque emitido como forma aí de garantir aquela obrigação de pagamento do, do, da internação. Uma vez o plano de saúde autorizando, ou seja, dizendo, assumindo que vai pagar aquele cheque era restituído, né, para aquela pessoa que emitiu para garantir ali a internação do seu ente querido. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, não é o endosso calção porque é a própria pessoa que está emitindo que está entregando, né, e no caso do endosso, não, é o beneficiário que endossa entregando, né, como garantia para uma obrigação. Mas são condições, né, traz aí a figura de forma análoga, por isso que foi, eu acho interessante eu sempre trazer esse exemplo, hoje o cheque calção está proibido, né, a partir da vigência do Código de Defesa do Consumidor, tem que ser um ato, né, muito abusivo por parte das instituições de saúde, então, por conta disso, não foi mais, foi vedada aí essa possibilidade dessa exigência. bom, então, é, o, ainda dentro da figura do endosso, né, nós ainda temos uma terceira classificação aí do endosso, né, além do endosso próprio e do endosso impróprio, nós temos aí a figura do endosso póstumo ou tardio, né, cuja importância, né, é o efeito prático que essa, que esse endosso, que essa classificação desse endosso pode, né, gerar no caso completo, e ela vai ser avaliada, ela vai ser analisada, não com base na definição do que seria o endosso póstumo ou tardio, e sim com base no efeito que ele pode gerar. Então, o endosso póstumo ou tardio, né, via de regra, vai ser aquele feito sempre após o vencimento do título, então, imaginemos o título venceu ontem ou venceu anteontem e hoje que foi endossado, ou seja, foi endossado, foi transferido para um terceiro, né, pelo credor após o vencimento. E aí, qual é a grande questão que se coloca em relação ao endosso póstumo ou tardio, né? A questão que se coloca é a análise a partir do prazo do protesto daquele dado título, daquela dada espécie de título de crédito. Por quê? Porque vai ser a partir daí que eu vou dizer que esse endosso póstumo ou tardio, ele vai ter a validade igual a de um endosso que foi feito antes do vencimento ou não, né? Então, se eu tive, né, a realização de um endosso após o vencimento do título, mas não expirou o prazo para a realização do protesto desse título, né, esse endosso póstumo ou tardio produz os mesmos efeitos de que se ele tivesse sido feito após o vencimento do título. Ou seja, eu vou poder protestar, portanto, eu vou poder atestar em pontualidade do devedor que não pagou e vou poder aí incluir, né, trazer para dentro da relação cambial os co-obrigados, as pessoas por quem eventualmente esse título circulou. Agora, por outro lado, né, se esse endosso póstumo ou tardio, né, que é aquele feito após o vencimento do título, ocorreu após expirado o prazo de protesto, ou seja, não cabe para esse endosatário, essa pessoa que recebeu póstumamente o título, protestar. Então, com base nisso, ele vai receber esse título não mais com efeito, né, de título eficaz e de título executivo, e sim com efeito de uma sessão de crédito, tá? Ele vai perder a força, né, a característica de título executivo extrajudicial. E aí, no caso dos obrigados, eu não vou ter aí a possibilidade de via protesto inseri-los ali naquela relação cambial. Então, o endosso póstumo ou tardio, a importância de análise dele quando feito é, se expirado o prazo de protesto, ele vale como uma sessão de crédito. Se não expirado o prazo para a realização de protesto, ele vai valer, né, tal qual um título de crédito normal. E isso vai variar de título para título. por exemplo, a duplicata, ela tem um prazo de protesto de 30 dias após o vencimento. Então, se o endosso póstumo foi realizado dentro desses 30 dias após o vencimento, tranquilo, vai poder aí, esse endossatário, novo credor, vai poder executar tranquilamente, sem problema nenhum. Agora, se foi feito no 31º ou 2º dia, né, após o vencimento, aí já perdeu a eficácia de título executivo, extrajudicial, porque não vai haver aí a possibilidade do protesto e tampouco aí a vinculação dos coobrigados. No caso da letra de campo e nota promissória, o prazo, né, tá lá no decreto 2044, de 1908, vai ser o primeiro dia útil após o vencimento. Então, nesses casos, eu vou ter aí, né, a possibilidade, né, mais reduzida do que a da duplicata, por exemplo. Bom, e o último ponto ainda em relação à figura do endosso, né, é que, diferentemente do que nós veremos quando tratarmos do aval, o endosso parcial é nulo. Eu não tenho como, né, transferir metade do título, rasgar o título para dar metade para outra pessoa e ficar com metade. Então, não cabe endosso parcial. Ela, ele vem vedado tanto na lei uniforme de Genebra quanto no código civil de 2002. Bom, e aí, superado, né, todos os pontos importantes a respeito da figura do endosso, nós vamos para a figura do aval. O aval nada mais é do que eu ter um terceiro garantindo o pagamento da obrigação em favor de alguém que faça parte da relação cambial. Quando eu falo um terceiro, pode ser até alguém que já exista na relação cambial e que está voltando para ela na condição de avalista, ou seja, de garantidor do pagamento por uma pessoa, por uma dada pessoa. Então, o aval, ele vai se assemelhar, né, para fingir qual é o objetivo dele, à figura aí da fiança, no sentido de que, né, a pessoa que avaliza ou que afiancia, que afiança, ela está sendo, na verdade, um mero garantidor, né, um tux em relação à garantia de pagamento de adimplemento daquela obrigação. Mas o aval em nada pode se confundir, além dessa similitude, né, de ser, né, uma garantia a mais colocada ali no título, ao instituto da fiança, pela seguinte razão, tá, o aval é o instituto do direito empresarial, mais especificamente do direito cambial. A fiança é o instituto de natureza jurídica do direito civil. A fiança é um contrato acessório, que vai seguir sempre o contrato principal. Então, se a locação não der certo, se o contrato de locação for rescindido, ou coisa que o valha, a fiança vai ser extinta automaticamente, por ser justamente um contrato acessório e seguir aí, né, o destino do seu contrato principal. Além disso, a fiança, ela conta com a previsão legal do código civil do benefício de ordem, né, aonde, caso, né, o fiador venha a ser executado antes, né, do locatário, ele possa, né, lá na execução, exigir que seja observado o benefício de ordem, no sentido de que, primeiro, devem ser exauridos, né, todo o patrimônio do locatário, para aí sim, começar a alcançar o patrimônio do fiador. Ao passo, né, que o aval, não, o aval é um instituto autônomo, portanto, ele não segue o destino do principal, eu não tenho aí, né, a extinção do aval, porque a pessoa do avalizado foi excluída ou retirada daquela relação cambial, né, o avalista permanece naquela relação cambial, da mesma forma, é, além disso, não cabe, né, ao avalista argumentar benefício de ordem, ou privilégio de ordem, ele não vai poder dizer, primeiro, executa o meu avalizado, para depois me executar, né, não há essa possibilidade, nós temos ainda a questão da autórgula auxória, que acomete todos os dois, tanto a aval, quanto a fiança, autórgula auxória é a obrigatoriedade, né, de aquele que quer ser avalista, aquele que quer ser fiador, caso, né, tenha contraído o matrimônio, se não for com separação de vende, vai ter, e aí, a assinatura do seu cônjuge, né, tendo em vista que essa é uma, é um instituto, tanto a aval, quanto a fiança, em que aí o risco, e a perda de patrimônio. Então, nesse caso, para ter a validade, né, em relação à ameação do cônjuge, ele também tem que assinar ali, promovendo aí, a avalização daquele, a garantia, né, daquele, daquele, daquele contrato, ou daquele tipo, no caso do aval, né, ou da fiança, no primeiro caso, respectivamente. bom, dito isso, a gente ainda tem, dentro da figura do aval, né, a classificação, porque nós temos duas modalidades de aval, o aval sucessivo, e o aval simultâneo. O aval sucessivo, é quando eu tenho avais superpostos, eu tenho uma pessoa que avaliza a outra, que avaliza a outra, ou seja, né, o avalista do avalista, que avaliza a figura ali, existente naquela relação cambial, né, então, essa situação nós chamamos, né, vertical de avais superpostos, vai gerar, né, o aval sucessivo. Por outro lado, nós temos a figura do aval simultâneo, que seria aí a segunda espécie. O aval simultâneo, a gente tem aí, duas ou mais pessoas avalizando uma única ali, na relação cambial. Então, há diferença, né, nessa classificação, justamente em relação ao efeito prático que esses tipos de avais causam. No aval sucessivo, né, seria aí um aval escalonado, onde eu tenho avalista, 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 né, até chegar à pessoa que faz parte ali da relação cambial. Eu posso ter aí a possibilidade, né, dependendo de quem está pagando na cadeia cambial, aquela obrigação dele isentar, né, os seus, as pessoas que vêm depois dele na relação cambial, né, e só poder cobrar dali para trás. Então, imaginemos aí no aval sucessivo, a seguinte cadeia, né, Verônica que avaliza Vitor, que avalizou Pedro. Se lá o devedor principal deixa de pagar a obrigação, e o credor vem cobrando, protesta o título e vem cobrando de todos, e a Verônica faz o pagamento, a Verônica, ela pode cobrar tanto do Vitor quanto do Pedro contra as pessoas que, né, voltando para o lado sentido esquerdo, né, representam ali, deram origem àquela relação cambial. Indo para o lado esquerdo, que deram origem àquela relação cambial, até chegar ao devedor principal. Por outro lado, né, se nesse mesmo exemplo, né, ao invés da Verônica, é o Vitor que paga, o Vitor está eximindo, né, a Verônica, tendo em vista que a Verônica era, até por lógica, né, garantidora do Vitor. Então, ele não pode cobrar dela, ele vai cobrar para cima, ele vai poder cobrar de Pedro, e do pessoal, né, que vem aí, antes de Pedro, na relação cambial, seguindo sentido aí, é, né, sentido para o lado esquerdo. Por outro lado, pessoal, é, se eu tiver, né, ao invés de um aval sucessivo, um aval simultâneo, onde eu tenho duas ou mais figuras, né, duas ou mais pessoas, né, como na condição de avalista de uma pessoa existente na relação cambial, né, eu vou ter essa situação diferenciada, porque nesse mesmo exemplo que eu dei, ao invés de eu ter a Verônica que avaliza o Vitor que avaliza o Pedro, eu vou ter a Verônica e o Vitor que avalizam o Pedro. Então, os dois estão no mesmo patamar. Então, se a Verônica é executada e paga o título, ela tem a opção de cobrar a cota-parte ou a totalidade de Pedro. Então, no aval simultâneo, né, o avalista que faz o pagamento dentro daquela cadeia ali de avalistas que tem ali a solidariedade em relação ao pagamento da dívida, ela vai poder cobrar a cota-parte dos demais ou a totalidade, né, daqueles que antecedem a eles na cadeia, na relação cambiada. Então, é essa aí a principal distinção, né, entre o aval sucessivo e o aval simultâneo. E aí, um ponto para encerrar, né, essa questão, esse estudo do aval, é, primeiro, né, o aval sucessivo, nada impede que no mesmo título eu tenha aval sucessivo e aval simultâneo, tá? Então, eu posso ter aí as duas modalidades existindo na relação cambial. Segundo ponto, a lei não impede, não proíbe, não há proibição de que uma pessoa que já exista na condição ali de co-obrigado na relação cambial possa reaparecer na condição de avalista, tá? Terceiro ponto, né, no caso de avalista casado, ele vai ter que ter aí a autógrafo psória do seu cônjuge, né, ressalvada aí a situação do casamento com separação de bens. E o último ponto que é importante em relação a essa classificação é a súmula 189 do STF, né, que prevê lá que avais superpostos, né, avais superpostos é justamente o aval sucessivo, mas se ele for feito sem mencionar o nome, né, a pessoa do beneficiário daquele aval, ou seja, a pessoa do avalizado, né, ele vai ser considerado o aval simultâneo. Logo, né, vai ter um efeito prático diferente, né, para aqueles avalistas, porque eles não vão poder cobrar um do outro a totalidade, dependendo aí da sua posição ali na situação, né, de constituição do aval. E sim, eles vão poder cobrar um do outro a quarta parte, né, do valor integral da obrigação paga por um deles. Então, esse ponto é importantíssimo, né, e aí a última observação também, né, em relação ao aval é a questão, né, justamente também da ausência de menção de quem é o avalizado. Aluguel tratar, né, ao regular a nota promissória e a letra de câmbio vai dizer lá que, em caso de ausência, né, do nome da pessoa para quem o avalista está avalizando, ou seja, o nome de quem ele está garantindo naquela relação cambial, vai se entender que ele está garantindo o sacado, né, ou seja, aquela pessoa que futuramente vai dar o aceite ou não à relação cambial. No caso da duplicata, né, nós vamos ter, né, a lei de duplicata, a lei 5474 de 68, é trazendo uma previsão diferente, vai dizer que em caso de omissão de quem o avalista está avalizando, nós vamos ter aí a interpretação que nesse caso a avaliação está sendo, o aval está sendo dado em favor do emitente, ou seja, da figura do sacador com R. bom, dito isso, né, continuamos aí o estudo dos institutos, passando, saindo da figura, né, do aval e passando para a figura, né, do vencimento dos títulos de crédito, das formas de vencimento dos títulos de crédito. E aí, nós vamos ter lá o artigo 33 da Lug, que vai trazer quatro formas, né, de vencimento desse título de crédito. Nesse caso aqui, a primeira forma trazida no artigo 33 da Lug, lembrando, decreto 5763 de 66, é o avista, né, então, o devedor, que vai ser o devedor principal no caso da letra ou o devedor principal no caso da nota, no mesmo momento que ele emite, já está vencendo o título, está vendo, já está pagando por aquele título. Então, é a forma de emissão à vista. A segunda forma de emissão é um certo termo da vista, ou seja, um certo termo a contar do aceite. Então, nesse caso, a 20 dias da vista pagará por essa letra, né, eu vou contar a data de vencimento a partir, né, dos 20 dias do aceite dado pelo sacado. Então, sacado a partir do momento que aceito o título vira, né, aceitante é a partir dali que eu vou contar a quantidade de dias, né, para o vencimento do título. Então, toda vez que eu falo da vista, né, eu estou vinculando, né, a contagem desse prazo do momento do aceite. E a terceira possibilidade é um certo termo da data. No caso dessa possibilidade de acerto o termo da data, o vencimento, ele vai estar sendo vinculado, na realidade, a data de emissão. Então, eu posso colocar lá a 15 dias da data, ou seja, que data? Da data de emissão. Então, eu vou contar 15 dias daquela data. Se eu estou emitindo hoje, 31 de março de 2020, a 15 dias dessa data, eu vou contar aí 15 dias a contar, né, de amanhã e vai ser aí o dia 15 a data de vencimento desse título. E, por fim, pagável num prazo fixado, ou seja, qualquer dia além do dia de hoje da emissão, porque senão seria a vista. Então, a vencer dia 1º, dia 1º, dia 2º, dia 3º, dia 4º, seria aí a forma de vencimento com prazo fixado. Então, as duas formas de vencimento que vocês têm que tomar cuidado é um certo termo da data e um certo termo da vista. Da vista, eu conto, né, do momento do aceite. Houve o aceite, eu conto aí tantos dias a partir do aceite. E, no certo termo da data, é a data da emissão. Então, a partir da data da emissão, eu conto tantos dias que foram lá estabelecidos, né, para o vencimento daquele título. Lembrando que, sempre que o título não recebe o aceite, né, ele tem aí, por determinação da lei uniforme de Genebra, né, o vencimento à vista, né. Então, o título não houve aceite, você vai protestar por falta de aceite, ele passa a ter aí o vencimento à vista e o devedor principal passa a ser o seu emitente. Bom, e aí, né, para encerrar o estudo dos institutos correlatos aos títulos de crédito, né, depois do estudo do endosso e do aval e das formas de vencimento do título, nós temos aí a figura do protesto, né. O protesto, ele está previsto lá na lei 9492 de 97, tratando-se de um ato solene e formal, né, realizado, né, pelo tabelião de protesto e que tem por finalidade, né, atestar em pontualidade do devedor principal, constituindo ele, Mória, e ao mesmo tempo trazer para dentro da relação cambial os co-obrigados, porque eles são todos notificados, são todos cientificados que, né, quem deveria pagar aquele título não pagou e todos eles estão sendo, né, sofrendo ali também um protesto em conjunto, sabendo que se não pagarem o protesto, um deles não pagar o protesto, vai ter aí uma ação de execução dessa cambial em que todos vão figurar ali como parte réis, né, em desconsórcio passivo, né, havendo essa possibilidade, e aí, quem pagar só vai caber aí a possibilidade de uma ação, né, de regresso. Em relação a esse ato solene formal, é importante, né, destacar que o prazo para a realização de protesto, ele não é, tá, em relação aos títulos de crédito, ele não deve ser observado pela lei de protesto. Conforme eu falei para vocês, né, nos vídeos anteriores, o prazo para protesto de letra de câmbio, nota promissória e alguns outros títulos que leis especiais fazem, né, remissão a Lug para fingir prazo para protesto, né, vai ser aquele dado pelo decreto 2044 de 1908, justamente porque no que tange ao prazo de protesto previsto na Lug, né, o Brasil fez ressalvo. E ao fazer ressalvo e não utilizar esse dispositivo da Lug, né, ficou ainda, permaneceu em vigor o prazo estabelecido pela lei anterior ou a Lug que vigorava e continua, né, parcialmente vigorando aqui no nosso país, que é o decreto 2044 de 1908. Então, o prazo de protesto desses títulos está previsto lá no artigo 28 do decreto 2044 de 1908, que vai dizer que é o primeiro dia útil após o vencimento do título. Então, se o vencimento do título cai no final de semana, você vai ter aí o primeiro dia útil subsequente a isso. Bom, e em relação, né, a realização desse protesto, tem que tomar muito cuidado porque é muito comum, né, principalmente quando eu falo em facturizadores, né, empresários facturizadores, é muito comum, né, as pessoas receberem protestos, né, indevidos. Indevidos em que sentido, né, de títulos de créditos que já sofreram, né, a expiração do prazo de protesto ou até ainda pior, a expiração do prazo de execução daquela cambial, aquele título de crédito já estava prescrito e o seu portador, né, foi lá, pegou e protestou ainda assim. E por que que isso ocorre? Isso ocorre justamente porque o artigo nono da lei de protesto traz aí, né, as responsabilidades, né, e as competências, né, os deveres aí do tabelião de protesto diz expressamente que ele não tem por atribuição verificar, né, se já houve ou não a prescrição daquele dado título de crédito a ser protestado. Então, com base nisso, com base nessa disposição legal, né, ele não verifica isso. Então, se houve, né, o protesto de um título de crédito que já está prescrito, o que que vai acontecer, né, se a pessoa for desconhecedor desse fato, muitas vezes ela vai se apavorar e vai pagar o título, né, agora, se ela tiver conhecimento disso, o ideal é que ela entre com uma ação, né, uma ação contra, né, a pessoa que fez o protesto, não contra o tabelião, que é como falei para vocês, ele não tem atribuição de verificar se esse protesto foi feito de forma, né, devido ou não em relação e no que tange à prescrição, mas pedindo como tutela de evidência ou como liminar que haja, né, o ofício, a expedição de um ofício para o tabelião pedindo a suspensão ali daquele protesto, tendo em vista que ele foi indevido e está gerando aí um prejuízo para a parte que está com o nome aí, com a restrição, né, e que já não era mais devida em virtude da prescrição daquele título executivo. Então, notem, né, uma vez feito um protesto com prazo de prescrição esperado, né, ele vai dar aí a possibilidade dessa pessoa que era devedor inicialmente e reverter até o jogo e poder pleitear uma indenização por dano moral em virtude dessa restrição no seu nome, né, ter sido feita de forma inadequada. Lembrando aí que a figura do facturizador é o contrato de factoring ou factoring como alguns preferem dizer, né, é aquele empresário, né, que explora, né, a atividade de fomento mercantil, aonde na realidade essa atividade ela vai se resumir, né, na aquisição de títulos de créditos de outros empresários, né, mediante aí um pagamento com deságio. Então, ele recebe aqueles títulos, né, ele troca aqueles títulos pelo valor que aqueles títulos se referem, mas com deságio, né, então, se eu tenho um título de crédito num valor aí em cheque no valor de 100 mil reais, ele vai devolver, né, vai dar aquele dinheiro, mas não nos 100 mil reais, vai dar aí 80 mil, 90 mil, 70 mil, não vai fornecer o valor integral daquele título porque esse é o lucro, é a lucratividade que ele vai ter, né, e aí ele ainda vai ter o risco do negócio, né, o contrato de factoring, você passa, o facturizador, aquele que faz a aquisição desses títulos, né, ele passa a ter aí o risco do negócio no sentido de que se houver o inadimplemento daquela obrigação, caso o título tenha um vencimento mais para frente, né, e ele ainda esteja antecipando o pagamento desse título, nós vamos ter aí o risco dele do negócio todo para ele, né, o facturizado não vai ter aí, não vai poder aí ser cobrado regressivamente pelo inadimplemento dessa obrigação, nós vamos ver mais adiante quando nós falarmos dos contratos empresariais, melhor aí essa figura do factoring, mas é só porque eu trouxe aí o que é comum e é muito comum realmente, essa questão de protesto de título ocorrer por facturizadores e contando aí, né, com a questão de ser muito mais barato, né, muito melhor, muitas vezes o devedor pagar o título do que entrar com uma ação, né, enquanto que na realidade para o devedor é muito mais jogo entrar com a ação porque ele consegue aí, além de não pagar o título, né, por via daquele protesto, ele consegue baixar o protesto e ainda consegue aí reverter o jogo e ter aí uma indenização por dano moral em virtude dessa restrição aí exacerbada do abuso do direito aí do protesto e da constrição desse devedor já que já houve ali o decurso do prazo prescricional e por certo também do prazo aí de protestar. Bom, e aí saindo dessa utilidade do protesto, dessa figura do protesto, né, como um instituto, nós ainda temos aí a classificação das formas de protesto. Nós temos dois tipos de protesto no que tange aí a classificação das formas, é o protesto comum e o protesto especial. Quando eu estou falando em protesto para fins aí, né, de pontuar aí, a testar, consignar a pontualidade do devedor e ao mesmo tempo trazer os co-obrigados para a relação cambial, eu estou falando do protesto comum, né, um protesto simples. mas nós temos uma segunda modalidade de protesto que é chamada protesto especial que foi, né, que está previsto lá na lei de falência e recuperação que é o protesto realizado para fins de requerimento de falência. Então, o protesto especial não é um protesto aplicado a esmo, vai ser um protesto direcionado a um público específico que é a figura do devedor empresário. Então, o protesto especial é apenas, ele vai ter a finalidade de ser utilizado para fins de requerimento de falência e por se tratar de falência só quem pode ser sujeito de falia é o empresário que seja empresário individual ou sociedade empresária que seja empresário regular ou não, né, mas você só vai se falar dessa figura do protesto especial quando você tem aí a figura do devedor principal sendo o empresário. Por fim, ainda em relação ao protesto nós temos que lembrar da existência hoje dos títulos de créditos virtuais, né, e aí nesse caso para a realização do protesto de um título de crédito virtual nós temos o artigo 8 da própria lei de protesto trazendo a solução dizendo que aí por parte de quem vai protestar a menção das especificidades desse título virtual então isso vai ter vai caber a essa pessoa do protestante né, fazer aí a informação fidedigna e ele é responsabilizado nesse caso, né, caso ele descumpra com a transferência dessas ações fidedignas. Bem, eu esgotei aqui com os senhores, né, o ponto de protesto né, que é o último instituto em relação né, aos títulos de crédito e aí nós vamos só falar, vai faltar só para a gente fechar a matéria, a figura, né, das as espécies ou figuras, né, atinentes aos títulos de créditos, né, nós temos como figuras, né, existentes aí numa relação cambial, a primeira delas é a figura do emitente, que é aquela pessoa, né, que vai dar origem, né, ao título de crédito, é essa pessoa que vai fazer com que esse título de crédito, né, exista na relação cambial e essa pessoa vê de regra, né, vai ser, né, o devedor inicial desse título, né, no momento em que ela que está dando origem à relação cambial. Essa pessoa, né, do emitente, ela também é chamada de sacador, então eu tenho como sinônimos, né, para a pessoa que dá origem ao título de crédito, as seguintes nomenclaturas de emitente ou sacador, que é aquele que originalmente, né, dá origem ao título de crédito e ao mesmo tempo, né, é a princípio o seu devedor principal. Após a emissão desse título e a inclusão da figura do sacado, né, essa condição de devedor principal vai passar para essa figura do sacado a partir do momento em que esse sacado, né, aceita o título, ou seja, não basta o emitente colocar aquela pessoa como como o devedor, né, lá na na parte em que tem que preencher com o nome do devedor, porque para essa pessoa se vincular a essa obrigação cambial, ela tem que assinar, né, aceitando, né, essa vinculação. por isso que o Instituto do Aceite é tão importante, porque senão, né, ia ser muito fácil você preencher e emitir um título de crédito colocando quem quer que fosse como devedor, né, seria muito interessante, imagina você pegar essa milionária, vamos lá, Cristiano Ronaldo e coloca ele lá como seu devedor, né, já que não ia precisar ele assinar, mas não, né, justamente para ele ter essa condição de devedor principal, você tirar do polo do emitente de passar para o sacado a condição, né, de devedor principal, ou seja, aquele que tem que pagar o título, ele tem que assinar aceitando, daí a importância do Instituto do Aceite, né, que é o momento em que ele assina o título e que vai gerar, como nós vimos, a possibilidade até do cumpruto do prazo do vencimento, alguns vencimentos eles são vinculados justamente, né, à data do aceite, né, além da figura do sacado, né, e do emitente, nós temos ainda o credor ou beneficiário, então notem para a existência de um título de crédito a princípio, né, de um título de crédito completo, nós temos aí o emitente, o sacador, um R, nós temos o sacado que a partir do momento que aceita o título de crédito se torna aceitante e nós temos aí o credor ou beneficiário, por óbvio, né, essas pessoas, essas figuras, elas podem se confundir numa mesma pessoa, mas se credor e devedor se confundirem numa mesma pessoa na relação cambial, nós temos aí a extinção, né, daquela obrigação, tá, mas outras formas nós podemos aí ter a confusão, por exemplo, do emitente tornar-se o credor, tá, emitente, se ao mesmo tempo emitente, o credor do título, o que eu não posso ter é o devedor principal, ou seja, o aceitante do título ao mesmo tempo sendo o credor do título, porque aí eu tenho a extinção da obrigação. Além das figuras, né, do emitente ou sacador e do sacador ou aceitante e do credor ou beneficiário ou também ainda tem esse terceiro sinônimo que é o tomador, né, nós temos ainda a figura do endossante, né, que sempre vai ser, o primeiro endossante sempre vai ser o credor, né, da originária ali do nascimento do título de crédito, então, a partir do momento em que ele transfere o título, ele se torna endossante e a pessoa que recebe o título via de regra se torna um novo beneficiário, né, com exceção daquelas formas que nós vimos de endosso mandato, né, e de endosso calção, porque eu não tenho aí, né, a transferência da propriedade do título de crédito, então, essas duas exceções fazem parte daquelas figuras que a gente classificou como endossos impróprios, né, fora essas exceções, mas a figura do endossatário passa a ser o credor do título e, portanto, né, ele que vai ter aí o poder de cobrar de todas as pessoas que antecedem a ele aí nessa relação cambial. Além da figura do endossante e do endossatário, nós ainda temos a figura do avalista, como vimos, né, que pode ser aí o garantidor do pagamento para qualquer uma dessas, qualquer uma dessas figuras. E, por fim, né, além do avalista, nós temos também a figura do interveniente, né, o interveniente é aquela pessoa que nunca existiu, nunca apareceu na relação cambial e que vai intervir nela, ou seja, vai aparecer no momento, né, uma fatalidade de uma execução, de um protégio. Imaginemos aí a situação em que eu estou sendo, eu estou lá como co-obrigada, né, na relação cambial, eu endossei, eu era credora originária, mas endossei o título para uma outra pessoa, e aí essa pessoa não recebeu na data aprazada de vencimento do título. Ela protestou e aí ela vai poder cobrar, né, tanto do devedor principal quanto das pessoas que estão ali entre ela e o devedor principal. E aí, nesse caso, né, ela vai, no momento do protesto, inclusive, inclui meu nome, né, porque eu estou aí, entre aí, nessa relação cambial. E ao receber, né, essa, essa comunicação, essa notificação do protesto, né, meu marido ao ver aquilo, se desespera e vê lá que eu vou ser protestada, né, ele vai lá e paga aquele protesto. No momento em que ele faz isso, ele é um terceiro, né, que não existia nessa relação cambial, mas que se tornou um interveniente nessa relação. Qual é o efeito prático disso? Além dele me eximir da obrigação, porque ele já pagou como se por mim, né, ele vai se subrogar na minha condição, né, como eu não era o devedor principal da relação, eu era simplesmente um co-obrigado naquela relação cambial, eu vou poder, ele vai poder, né, estando ali, se subrogando na minha condição, cobrar de qualquer um, né, qualquer uma das pessoas que me antecediam na cadeia, na relação cambial até o devedor principal e não necessariamente apenas o devedor principal. Bom, com isso a gente encerra, né, essa, o que seria a nossa primeira aula, né, de títulos de créditos e eu vou deixar aí para casa uma atividade para vocês, que é a seguinte pergunta, avalista de título de crédito de empresário requerente de recuperação pode ser executado? Ou seja, eu quero saber se, né, uma vez tendo sido requerida a recuperação judicial por um devedor principal em um título de crédito, mas que possuía uma avalista, essa suspensão das ações e execuções, né, em relação ao empresário em recuperação se aproveita também para a figura do avalista dele? Sim ou não? É isso que eu quero saber de vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula onde a gente vai tratar dos títulos de créditos em espécie. de crédito. E aí